Quem aí gosta de manga? Já fala eu nos comentários pra eu saber se tem muita gente que gosta de manga. Gente, eu preciso confessar que manga é a minha fruta favorita. E você vai começar a gostar ainda mais dela depois que você souber dos benefícios que ela pode te causar se você comer pelo menos três vezes por semana aí a manga, gente. Se você tem problema de gastrite, é um problema que afeta aí muitas pessoas. E o que muita gente não sabe é que a manga pode sim ajudar você a combater a gastrite. Pois ela possui na sua composição, gente, uma substância aí que se chama de manjerifina e também besofenona. Elas têm um efeito protetor aí pro estômago e tem assim uma ação antioxidante, reduzindo os danos nas células do seu estômago. Além também de diminuir a produção de ácido. E por isso pode sim auxiliar ao seu tratamento de gastrite, até mesmo cera gástrica, gente. Conhece alguém que tem? A gente sempre conhece alguém que sofre com esse problema. Então compartilha com ela. Bom, se comer aí na sua forma mais esverdeada, não muito madura, ela pode inclusive ajudar a controlar a sua glicemia. Alguns estudos mostram que a manga possui aí polifenóis como ácido algálico, entre outros ácidos que podem estimular a produção de insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue e dar hemoglobina glicada também, que é aquele indicador de diabetes. Não sei se você já fez esse exame. Bom, gente, entretanto, é como já falei, tem que ser de forma moderada se você já tem diabetes e tem que ser na sua forma mais esverdeada, tá bom? Outra coisa que me chamou bastante a atenção, tem uma ação anti-inflamatória, sendo muito bom pra você que tem doenças crônicas, gente. Se você tem doenças crônicas nas articulações, seja ela qual for, pois a manjerifina e o ácido gálico, entre outros presentes na manga, tem propriedades aí anti-inflamatórias que são muito úteis no tratamento de inflamação pelo corpo. Então vai sair fazendo uma limpeza pelo seu corpo de uma forma geral, por ter até mesmo aí uma ação antioxidante também. Pode proteger aí você contra doenças do coração, principalmente devido às fibras solúveis. E, gente, nunca se teve tanto caso de problemas no coração como se está tendo hoje em dia. Não sei se vocês já observaram isso. E a manga, ela pode sim te ajudar contra vários tipos de doenças diferentes que possam atingir aí o coração, tá bom? Então aumenta também sua imunidade, fazendo com que você fique aí com a sua imunidade alta, fique livre aí de portas fechadas pra bactérias, vírus, enfim, gente. E ainda pode ajudar você que sofre com herpes labial. Qual que é a melhor forma de consumir a manga, gente? A fruta normal mesmo, cortando seus pedacinhos na sua forma natural, ou até mesmo o suco, tá? O melhor horário é sempre aí pela manhã. Não que você não possa comer à tarde, mas se você quer um bom horário pela manhã, é excelente. Fala pra mim nos comentários se você gostou. Beijo grande. Tchau, tchau.